Bandinho, fiz esta música que é o destino pra aquela gatinha do Leblon que há muito tempo me deixou É isso aí mesmo, neném, salta essa paixão de dentro do seu coração Olhe dentro dos meus olhos, é você que beijo em meus sonhos Do seu beijo nasceu uma paixão, que só faz sofrer o meu coração Você me machucou demais, amor, amor, volte atrás Volte atrás, por favor, amor, volte atrás Volte atrás, volte atrás Por favor, amor, volte atrás Volte atrás Eu não sei por que você foi me deixar Porque eu só quero te amarrar Oh baby, eu te peço pra você voltar Porque eu só quero te amarrar A saudade bate forte Você não pode me esquecer Foi você quem me deixou Quero ter você, meu amor Nosso romance foi demais Amor, amor, volte atrás Volte atrás Por favor, amor, volte atrás Volte atrás Volte atrás Eu não sei por que você foi me deixar Porque eu só quero te amarrar Oh baby, eu te peço pra você voltar Porque eu só quero te amarrar Olhe dentro dos meus olhos É você que vejo em meus sonhos Do seu beijo nasceu uma paixão Que só faz sofrer O meu coração Você me machucou demais Amor, amor, volte atrás Volte atrás Por favor, amor, volte atrás Volte atrás Volte atrás Por favor, amor, volte atrás Volte atrás Eu não sei por que você foi me deixar Porque eu só quero te amarrar Oh baby, eu te peço pra você voltar Porque eu só quero te amarrar Nosso romance foi demais Amor, amor, volte atrás Amor, amor, volte atrás Volte atrás Por favor, amor, volte atrás Volte atrás Volte atrás Por favor, amor, volte atrás Volte atrás Volte atrás Por favor, amor, volte atrás Porque você foi me deixar, porque eu só quero te amar Oh baby eu te penso pra você voltar, porque eu só quero te amar Te amar, te amar Te amar, te amar